Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Introdução É esperado que o gerente lidere projetos, tome iniciativa, resolva problemas, atenda a prazos. Resumindo, é sua responsabilidade fazer as coisas acontecerem de maneira rápida e eficaz. Quais recursos e habilidades são de fato mais importantes para atingir seus objetivos com sucesso e de forma constante? A habilidade é o gerenciamento eficiente do tempo. Como gerenciar melhor seu tempo é a sua ferramenta para dominar esse recurso tão importante. Com procedimentos práticos e claros, o livro mostrará como usar seu tempo ao máximo e como desenvolver as habilidades necessárias para mantê-lo à sua disposição. As dicas e procedimentos irão equipá-lo com todas as ferramentas necessárias para capacitá-lo a fazer uma grande quantidade de atividades. O capítulo 1 descreve claramente o que é gerenciamento eficaz do tempo e explica seus benefícios. Você entenderá com facilidade por que o tempo é um bem tão valioso e por que é crucial dominar sua relação com ele. Você também entenderá por que é tão fácil não gerenciar bem seu tempo e como evitar os erros que causam a perda de tempo. No capítulo 2, você fará um diário de suas habilidades de gerenciamento de tempo para perceber onde pode melhorar. O registro de seu desempenho mostrará quanto seu tempo é dividido durante o dia de trabalho e como atividades previstas e imprevistas consomem nosso tempo. Você se encontrará com os duendes, atividades previsíveis que o fazem perder tempo, além de entender por que falta de planejamento e concentração nos projetos são adversários mortais em sua batalha para alcançar o sucesso. O capítulo 3 explica como gerenciar seu tempo e como conseguir fazê-lo funcionar em seu trabalho. Você conseguirá distinguir as atividades proativas das reativas e as que são apenas uma manutenção. Como lidar com a avalanche de papel e arquivar informações de maneira eficaz. Como conduzir reuniões com superiores e delegar atividades e projetos para liberar seu tempo. Também conseguirá entender como fazer o tempo trabalhar a seu favor, aproveitando os recursos criativos de seus colegas e os relatórios por meio de atividades geradoras de tempo, como brainstorming, mapas mentais e análise por meio de árvores de decisão. O capítulo 4 se concentra em estabelecer e priorizar metas, duas pedras fundamentais para gerenciar seu tempo. Entenderá por que é tão importante criar as tais metas e planejar como atingi-las. Entenderá a diferença entre metas de curto e longo prazo e como classificá-las de acordo com suas prioridades. Esse capítulo mostra como criar e seguir um plano com muitas tarefas que exigem tempo e concentração diária. E também mostrará por que seu sucesso como gerente pode depender de respeitar prazos e não mudá-los. No capítulo 5 estão guias práticos de como gerenciar seu tempo na maneira como se comunica. Você aprenderá a manter conversas telefônicas curtas e eficazes, a escrever e-mails elegantes e eficientes, a passar os olhos por pesquisas na internet com rapidez, a organizar reuniões com colegas, clientes e fornecedores, como se comunicar durante viagens e usar recursos de teleconferência corretamente. O capítulo 6 mostra como manter suas novas habilidades de gerenciamento de tempo sob controle. Você verá por que, em razão dos ambientes estressantes de trabalho que temos hoje, as férias se tornaram um investimento de carreira e não um luxo que pode ser adiado. Você se familiarizará com os benefícios de pensar positivamente no trabalho, o que funciona e o que não funciona na hora de lidar com o estresse e as regras básicas para ter um ambiente de trabalho sadio e vidas pessoal e profissional equilibradas. Ambientes de trabalho onde a rotina é intensa precisam de gerentes que reajam e respondam todos os dias a um grande leque de atividades, projetos e iniciativas. Seu sucesso e prosperidade como gerente podem depender de sua habilidade em pensar adiante e dominar o inesperado antes que ele o domine. Como gerenciar melhor seu tempo irá muni-lo com procedimentos para alavancar seu recurso mais precioso. Use-o bem. Ken Lawson, consultor em gestão de carreiras em Nova York. Capítulo 1 O que é gerenciamento de tempo? Você precisa gerenciar seu tempo? Se pelo menos eu tivesse mais algum tempo, o dia precisa de mais horas, onde o tempo foi parar? Reclamações sobre a falta de tempo são comuns no ambiente de trabalho. Você sofre de falta de tempo? Responda honestamente às perguntas a seguir. Você sente que tem o seu tempo de trabalho sob controle na maioria das vezes? Sim ou não? Você sabe o que quer ter realizado em cinco anos? Sim ou não? Você tem metas objetivas no trabalho? Você sabe como priorizar suas metas no trabalho sem que alguém precise lhe dizer? Sim ou não? Você sabe como priorizar suas metas no trabalho sem que alguém precise lhe dizer? Você sabe pelo menos três atividades que o fazem perder tempo? Sim ou não? Você sabe fazer poucas atividades que o fazem perder tempo? Sim ou não? Sabe a diferença entre uma atividade importante e uma urgente? Sim ou não? Você tem o tempo necessário para se concentrar nas atividades importantes? Sim ou não? Consegue dizer não às solicitações no trabalho? Sim ou não? Termina uma atividade antes de começar outra? Sim ou não? Você faz uma lista com o planejamento do dia? Sim ou não? Entrega trabalhos dentro do prazo? Sim ou não? Você se compromete com atividades antes de saber se consegue realizá-las? Sim ou não? Sim ou não? Chega no horário em reuniões? Sim ou não? Fica até tarde no escritório? Sim ou não? Leva trabalho para casa? Sim ou não? Tira sua cota de férias inteira? Sim ou não? Você pode dizer que tem tempo suficiente para a sua vida pessoal? Sim ou não? Você tem objetivos pessoais claros? Sim ou não? Seus objetivos pessoais são compatíveis com seus objetivos profissionais? Sim ou não? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, parabéns! Você tem um bom conhecimento dos princípios de gerenciamento de tempo. Se respondeu não para pelo menos metade das perguntas, você se beneficiará ao aprender mais sobre como gerenciar seu tempo. Vantagens do gerenciamento de tempo Existem muitas vantagens em aprender a gerenciar seu tempo. Alcance mais metas Pessoas que têm o tempo sob controle e não são controladas por ele alcançam mais metas, porque sabem quais são seus objetivos e os realizam sem permitir que a falta de planejamento e o passar do tempo as atrapalhem. Concentre-se no que é importante. Muitos obstáculos geralmente são atividades que não têm nada a ver com seus objetivos. Adquirir consciência dos principais obstáculos que influenciam seu prazo e superá-los fará que tenha mais tempo para se concentrar no que é realmente importante. Evite frustrações Frustrações e infortúnios em sua vida profissional existem porque você não tem controle da sua própria rotina, diária ou semanal. Aprender a planejar de acordo com suas necessidades evitará frustrações que podem levar a ressentimentos e até depressão. Alivie a culpa Sentir culpa no trabalho é comum, mesmo que inconscientemente, por não conseguir lidar com o prazo ou ter de adiá-lo indefinidamente. Planejar seu tempo ajudará a finalizar tarefas pesadas ou difíceis, além de deixar menos espaço para a culpa. Aumente a eficiência Mesmo quando você conhece suas metas, pode não estar consciente do que poderá ajudá-lo a alcançá-las. Saber priorizar tarefas fará que encontre a maneira mais rápida e eficaz de atingir seu objetivo. Você e os colegas que dividem o gerenciamento de tempo serão mais eficientes. Aumente sua energia A energia necessária para assuntos importantes como o pensamento estratégico e o planejamento para o futuro pode ser totalmente consumida por atividades corriqueiras que parecem não ter fim ou por incêndios que aparecem inesperadamente o tempo todo e você tende a apagar. Aprender a lidar melhor com tarefas rotineiras deixará sua energia em alta. Tenha mais momentos prazerosos Momentos prazerosos se referem aos momentos que são especiais para nós, sejam aqueles em que fazemos o trabalho que mais gostamos, praticamos algum esporte, nos dedicamos a um hobby ou o que passamos com família e amigos. Você só conseguirá aproveitar esses momentos tão especiais se conseguir implantar um sistema que o ajude a terminar as atividades menos prazerosas objetivamente. Obtenha resultados Pessoas que aparentam estar ocupadas, constantemente correndo de uma reunião para outra, gastando horas no telefone e mandando e-mails, não estão necessariamente obtendo os mesmos resultados que uma pessoa que aparenta estar fazendo menos, mas na verdade está conseguindo fazer mais por meio de esforços direcionados. O tempo como recurso Ter consciência da importância e do valor do tempo é o primeiro passo para começar a gerenciá-lo com mais eficiência. Tempo, um bem precioso A frase tempo é dinheiro é muito usada, mas na verdade o tempo é ainda mais importante, porque não é renovável e não se pode abrir uma poupança com ele. Maneiras de dividir tempo Apesar de o tempo ser literalmente dividido em unidades iguais e representado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, Temos de considerar que o dia tem 24 horas e é tipicamente dividido em diferentes períodos de tempo, como Hora de trabalhar Oito horas é a média de tempo gasta no trabalho Hora de dormir O tempo reservado para dormir também é de aproximadamente oito horas Tempo para transporte O tempo gasto para ir ao trabalho e voltar está crescendo. Em média, se gasta de 30 minutos a duas horas com transporte. Lazer e tempo em família Depois que subtraímos as horas de trabalho, sono e o tempo gasto em transporte, a quantidade de horas que sobra para lazer, hobbies, entretenimento, família e amigos é bem pequena. Dia com oito horas de trabalho Conforme o setor ou lugar em que você trabalha, as oito horas diárias de trabalho serão divididas principalmente em atividades que podem ser categorizadas como 1. Tarefas de rotina Atividades que devem ser realizadas todos os dias para o funcionamento regular do escritório. Elas não são diretamente relacionadas ao objetivo principal do negócio, mas sem elas o escritório não funcionaria, ou pelo menos não funcionaria por muito tempo. 2. Emergências Atividades inesperadas que resultam em intervenções e interrupções em qualquer planejamento 3. Ladrões de tempo As distrações que ocorrem durante o dia e diminuem a produtividade. Todos precisam de um pouco de descontração, mas os ladrões de tempo são maneiras de relaxar sem muita restrição. 4. Proatividade e tarefas estratégicas Essas são as tarefas que necessitam de maior atenção e reflexão por serem responsáveis por o negócio ir para frente. Analisando a maneira como as horas de trabalho são apenas um terço do dia e como as horas desse terço são divididas em várias tarefas, você pode começar a perceber como gerenciar bem esse recurso finito é importante e como o tempo precisa ser tratado com cuidado e respeito. 5. Falhando em gerenciar seu tempo Para ajudá-lo a fazer as horas trabalharem a seu favor, é essencial entender os principais obstáculos do gerenciamento de tempo. Os itens que seguem também serão tratados mais detalhadamente no decorrer do livro. 1. Falta de objetivos Não estabelecer metas e objetivos para sua vida profissional e pessoal é um dos maiores obstáculos para o bom gerenciamento de tempo. Metas o fazem ser objetivo e motivado, além de o ajudarem a se concentrar em atividades que são realmente importantes. Conhecer suas metas também o ajuda a organizar o tempo real necessário para alcançá-las. 2. Incapacidade de priorizar As pressões do ambiente de trabalho atual existem porque atividades estratégicas são vitais para o futuro geral da empresa. Porém, são negligenciadas e substituídas por atividades triviais. Isso é a consequência da incapacidade de organizar atividades conforme sua importância. 3. Falta de autoconhecimento Sem avaliar formalmente como você gasta suas horas de trabalho, é impossível mudar seu comportamento e o tempo e esforço que você gasta em certas tarefas. 4. Não reconhecer o que o faz perder tempo Muitas pessoas passam anos de sua vida profissional sem analisar exatamente quanto tempo gastam em atividades como Reuniões, interrupções por colegas, assuntos irrelevantes, telefonemas que poderiam ser mais breves ou simplesmente não atendidos ou feitos, olhar e-mails redundantes, tentar deixar o trabalho perfeito quando um trabalho satisfatório é bom o suficiente, deixar a mesa ficar amontoada e não possuir nenhum sistema de arquivamento oficial, o maior culpado de todos, procrastinar. 5. Muito trabalho, pouco resultado Não analisar as tarefas que são mais produtivas faz que as pessoas gastem muito tempo e esforço em atividades que produzem apenas resultados mínimos. 6. Organização de informações ineficiente Sem treinamento em como obter e organizar informações, podemos acabar gastando muito tempo com o foco em fontes erradas ou questionando pessoas inapropriadas para dar as informações de que precisamos. 7. Não saber delegar Identificar quais atividades podem ser feitas por outras pessoas e as pessoas que podem lidar melhor com essas atividades é uma habilidade que precisa ser aprendida e praticada. Após aprendê-la e praticá-la, você se sentirá mais confiante para delegar tarefas, ou seja, autorizar outras pessoas a realizar trabalhos que estão sob sua responsabilidade. 8. Programação ineficiente Não saber programar as atividades no tempo apropriado pode significar que, mesmo que todas as atividades sejam realizadas em certo tempo, elas terão de ser feitas em um tempo inapropriado e não produzirão os resultados desejados. 9. Comunicação ineficiente Não se comunicar de maneira sucinta e aberta com os funcionários pode levar a longos atrasos em informações imprecisas, que, por sua vez, geram atividades realizadas de maneira errada e, consequentemente, atrasos ainda maiores. 10. Checklist Você precisa gerenciar seu tempo? Se você marcar a maioria das frases a seguir, você precisa gerenciar melhor seu tempo. 1. Você precisa gerenciar seu tempo? Está muito ocupado concluindo atividades diárias para pensar em metas de longo prazo? Leva trabalho para casa com frequência? Muitas vezes entrega trabalhos com atraso? Faz muitas atividades ao mesmo tempo e não as termina? Não tem tempo para férias? 2. Será que você consegue identificar as principais vantagens do gerenciamento de tempo? Faz mais coisas porque está seguindo um plano. Sente-se mais feliz no trabalho porque tem sua vida profissional sob controle. É mais eficiente porque sabe a diferença entre atividades urgentes e importantes. Tem mais tempo para aproveitar sua vida pessoal porque domina sua vida profissional. Consegue resultados com rapidez porque sabe resolver problemas. 3. Você reconhece os principais obstáculos do gerenciamento de tempo? 4. Não estabelece objetivos e metas que o deixem motivado e concentrado? 5. Não sabe delegar e não confia em outras pessoas para ajudá-lo com as tarefas menos urgentes? 6. Não possui um sistema eficiente para obter e organizar informações, fazendo que você perca tempo em fontes erradas ou questione pessoas inapropriadas para dar as informações de que você precisa? 7. Não consegue programar atividades para um período de tempo adequado e realista? 7. Não possui comunicação eficiente que gera informações imprecisas e atrasos desnecessários? Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. 7. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. 8. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!